É um imenso prazer receber o meu candidato Bessar, Bessar é muito prazer. A cada dois anos nós temos o processo mais democrático já existente na face da terra, que é a eleição. É a partir daí que a gente escolhe aquele que a gente quer para ser os nossos representantes. E agora nós temos mais uma vez a oportunidade. Eu sempre falo que este é o momento da população que nós temos o poder na ponta dos dedos. É a partir de agora que a gente tem que ter o discernimento para a gente eleger aquele que trará os benefícios. É lógico que eu apoio o Bessar pelo motivo simples. Eu cheguei aqui em Uruçui, vai fazer quatro anos agora em outubro, e eu sempre ouvi falar que o doutor Wagner foi o melhor prefeito que já passou por esta terra. Na verdade aqui nós estamos diante de um processo de continuação do trabalho que já é bem feito. Então doutor Wagner, eu sempre quis falar isso pro senhor, e agora eu tô tendo a oportunidade. Na minha residência, na residência Amorim, na casa do senhor Raimundo e da dona Ivonete, o senhor nem precisa estar lá para ter a certeza que de lá os votos são seus. Até porque é isso, a política para mim é isso. É o trabalho que tá sendo bem feito e em time que está ganhando não se mexe. Então consequentemente a gente vai manter aquilo que já está bom. E consequentemente com o Bessar, no legislativo, trará os melhores benefícios para a nossa cidade, que é isso que nós estamos precisando. É mudança. Essa mudança vem com a continuação do trabalho que já está sendo feito. E gente, pelo amor de Deus, eu sempre falo, política é pra isso, é pra trazer a mudança que a gente precisa. Se fulano não está fazendo um trabalho bem feito, a gente tem o poder agora de mudar novamente. Nós estamos aí diante de um governo, o governo do estado. Eu falo do governo do estado, porque nós estamos aí, eles já estão há quase 20 anos, há quase duas décadas, mandando no nosso estado. O que é que tem de benefício pra gente? Então, novamente eu falo. Agora, novamente, se torna até clichê falar. Novamente nós estamos diante do processo de mudança. A gente muda se não estiver bem. O processo de mudança é isso, é você sair de onde você está, se não estiver confortável, para o outro lado, pra que você busque o conforto necessário. Então, o processo de mudança é esse. É agora. A gente tem a oportunidade, novamente, depois de quatro anos, mudar se não estiver bem pra gente. E pra mim, é lógico, eu não vou mudar. Eu vou permanecer naquilo que já está bom, e eu tenho certeza que a mudança virá com o trabalho lá no Legislativo do Bessá, para ajudar ainda mais no desenvolvimento de Uruçuí. Meu muito obrigado, Bessá. Conte sempre conosco. Cobra choca! A lente nervosa do município de Uruçuí. Tietzo peruçuí. T Glass. Tchau. 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 Tchau.